Já há algum tempo eu estive a me perguntar sobre a importância de me reencontrar de forma geral, mas aqui neste episódio eu irei falar sobre a importância de sabermos da nossa ancestralidade. Em particular, a minha visão perante esta parte é tipo novinha, porque eu posso dizer que só há coisa de dois anos é que passei a procurar ou a me interessar profundamente de onde eu vim, das minhas origens. E confesso que a cada vez ou a cada passo que eu dou em direção a isto, eu me surpreendo ainda mais. Vamos viajar! Nos últimos anos, por aqui em Angola eu tenho visto uma onda de mensagens e postagens, ou até mesmo piadas, sobre os povos Bacongo. Aquela luta entre Bacongo, Solano e tudo mais. Principalmente os Bacongo. Algumas pessoas, Bacongo ou não, Bacongo ou Mocongo, enfim, algumas pessoas pertencentes ao povo Bacongo, consideram este tipo de discurso, este tipo de piada, bastante discriminatórias, né? E outros até nem ligam. Mas enfim, eu trouxe este ponto aqui porque no meio desta briga toda, desta piada toda, destas estigas todas, fez com que eu chegasse a me questionar realmente quem eu sou, de onde eu vim. E desde então eu passei a procurar mais sobre este assunto. Bom, eu fui ligando as minhas origens com base a alguns aspectos que, para nós, são simples, mas que dizem muito sobre quem somos. Estou a falar, por exemplo, da música e a forma de estar em si, a forma de lidar com as pessoas. Pronto, é a educação, é a educação em si, né? E com base nestes aspectos eu fui vendo que alguns dos nossos ideais, alguns dos meus ideais, não batiam com os ideais de outras pessoas. O que é muito normal, né? Isso serviu de isco para saber realmente qual era a minha base. E depois disso eu descobri que a minha base é originalmente ambundo ou quimbundo, não é? E, para quem não sabe, os ambundo ou o povo quimbundo ou o povo ambundo, são povos que habitam na região que se estende da capital de Luanda, ou seja, da capital de Angola, Luanda, para o leste, até a zona de Malãs e tudo mais. E, para quem não sabe, também nós somos o segundo maior grupo etnolinguístico de Angola. E estamos divididos em subgrupos, né? Porque os mais famosos são os Mochiluanda, os Beçangana ou os Luanda, os Ambundo, os Kisama, os Libolos, Kibala, que vem da Kibala, não é? Os Songos, os Xinge, os Angola, os Bangana, pronto. São alguns subgrupos, né? E eu creio que eu seja Mochiluanda, ou Beçangana, pronto. E depois de eu ter sabido quais eram as minhas origens, eu passei a entender melhor as pessoas do meu meio, na qual fazia parte, não é? E também passei a perceber as pessoas também que não fazem parte da minha linhagem, não é? Uma coisa pesou a outra. Eu não sou casado, não é? Mas, por exemplo, há certos detalhes que acontecem no alambamento da cultura abacongo que não acontecem no meio dos Ambundos. E isso pode causar algum tipo de conflito, percebem? E, por outro lado, depois de eu entrar em contato com este mundo ancestral, se posso assim dizer, eu consegui me reencontrar, ou consegui me encontrar de forma profunda e apreciar melhor a cultura da minha linhagem. Nesse caso, são os Kimbundo. E, por consequência, acabei por apreciar muito mais a minha língua, ou a nossa língua, que claramente é o Kimbundo, não é? E, embora não me tenham transmitido de forma direta o legado cultural do Zambundo, eu consigo, mesmo assim, sentir a energia daquilo que eu sou. É uma cena diferente. Eu não consigo descrever, mas posso até dizer que é um sentimento de orgulho em saber de onde eu sou e dá mais orgulho ainda em saber que eu faço parte de uma tribo ou de um grupo ou de um povo em que tem algumas figuras de destaque na sociedade angolana e mundial que fazem parte da mesma linhagem que a minha, ou do mesmo grupo que o meu. Dá orgulho, sim. E, para fechar, o descobrimento das minhas origens passaram a se refletir muito na minha forma de ver as coisas e lidar com as pessoas. Dizem algumas pessoas que os Zambundos, ou os Kimbundo, são pessoas muito altruístas, comunicativas e bastante cautelosas. Eu acho que deste lado eu peguei uma boa parte e pronto. E eu acho, não, ou melhor, eu tenho a certeza que o descobrimento da tua linhagem, do teu grupo, caro ouvinte, pode acrescentar alguma coisa em ti. Seja na tua forma de ser, lidar com as pessoas, pensar e até mesmo vestir. Eu creio, eu tenho a certeza que vai se refletir muito por aí. Bom, indo mais além, o legado etnolinguístico herdado estará a ser recebido por nós e, quizá, nós iremos também transmitir às próximas gerações, às vindouras, que, pelo que podemos ver hoje, estão a ser engolidas pelas culturas ocidentais e se tornando esquecidas por aqueles que pertencem a esta mesma linhagem, não é? É assim que eu termino este podcast, este episódio. E quem falou para vocês, claramente, vocês já sabem que é Bruno Diniz. E fiquem atentos que trairem mais assuntos e entrevistas que podem ser interessantes para ti. E fiquem ligados, não me esqueci, fiquem ligados a Bantoman, que para mim é, claramente, o melhor site do mundo. Até o próximo episódio.